Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui tomando meu cafezinho agora e vim dar uma diquinha pra vocês, né? Que às vezes você faz um pão de queijo e daí fica mole, às vezes não come, joga fora, né? Tem muita gente que faz isso, né? Então eu vim dar uma diquinha pra vocês, pegar esse pão de queijo e fazer ele ficar bem crocante e gostoso. Vamos lá pra ver como é que é? Esse pão de queijo ontem à noite e coloca ele aqui por uns 5, 8 minutinhos, ó. Gente, esse pão de queijo fica uma delícia, fica como se fosse da hora de novo. E pensa numa delícia que fica. Pode colocar em qualquer sanduicheira, ó. Ele vai ficar bem quentinho e bem crocante, ó. Tá vendo? Então daí, ó, fica a dica aí pra vocês, né? Que às vezes joga fora porque tá mole, assim, não quer comer aquele pão de queijo mole. Aí vocês só colocar ali, tá bom? Que ele fica fresquinho da hora. Às vezes fica até mais gostoso do que feito na hora. Ó, o pão fica bem quentinho, crocante, com cafezinho, né, gente? Vai bem, né? Façam aí na casa de vocês essa dica maravilhosa, viu? Porque fica maravilhoso. Às vezes fica até mais gostoso do que ele feito na hora. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.